Passando no início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem em live? E na NemeTV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu? Fica com o vídeo. Pô, peraí, fica... Ai, você, eu filha da puta. Tem um T-52, o pessoal tem 30. Pô, mas fica assim, então. Já tá me cortando o papo aí, agora eu vou ficar te enchendo o saco aí, só pra você morrer daqui a pouquinho. Ai, virei, caralho. Tá te enchendo live? Já, já. Ah, ele sobe, velho. Vai ver se o seu beijo tá pesando. Pronto. Vou tirar minha moto daqui. Ai, você mudou teu HUD de novo, mano. Mas você mudou essa parada. O cara agarrou a moto, velho. O cara agarrou a moto. A minha moto tá achando que é quadro pra ficar preso na parede. Que que é, feio? O cara agarrou a moto. O cara agarrou. Caralho, que que você fez com a moto, mano? O cara agarrou aqui, sim. Nossa, nem f*** que você fez isso, velho. Só lembro do Dudu que você colocou aqui. Ah, caiu, p****. Aí, soltou. Você vai subir nesse Dudu? Não soltou. Não soltou nada, tá bugado mesmo. Já era. Já era, também tá. Eu não tenho carro pra subir no outro, não. Já era. É, me f***, Bianca. Ih! É, dá pra ver. Olha, olha! A moto sumiu! Olha, olha! E aí? A moto, ela não voltou! A moto as duas são com a minha cara, porra! Iniciando! Iniciando! Vindo para a gente! Vindo para a gente! caralho o cara foi jogado o amigo vai dar um amigo o amigo dele tá caído junto é bom será que é bom ficar um skip ai ai meu deus eu não sei mano mas era bom a gente tem um negócio lá vai em cima do galpão tijolo quiser passar direto e aí não podia tentar pegar uma negra aqui em cima já né ali ó era melhor não jogar ali já vai a gente pode tentar pegar aqui tem cara lá e aí anda para cá vindo para cá a gente queria pegar tô vendo aqui aqui ó e aí 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 Cuida aqui ó, cuida aqui ó, cuida aqui ó, cuida aqui ó rápido Cuida ali rápido, você tá de vim, você tá de vim Tem bala? Eu tenho 4 granetas, ok Já vi um ali já Ó o cara do morro tem que sair Acho que ela tá com um tijolinho mano O cara da casa, mataram um Tijolinho é safe aí, isso não vai vir pra cá não É, tem uma parte de uma casa lá que é safe Tô vendo o cara lá dentro Tem que ter que tomar Ah, tudo aberto aí Vou pra cá lá Tem que ter que ir Tem que ter que ir Cada um olha pra um lado aí Acho que ela do tijolinho tem uma brinde de moto pra passar na pista Tem que cravar alguém aqui dentro desse construção, para ali ó, para ali ó Fica duro lá dentro lá alguém Não vou lançar Aonde? Não vou ficar duro aqui Ah Derrumbaram um na esquerda aqui, mano Uhum Acho que ela vai fazer aqui Travessão já ouvi Fiz look da frente ali né Tá por fora? Tá por fora? Ainda não Tá acessando Até aqui Ainda não Tá acessando Valeu Isso de baixo Ainda não Puxou. Me ei? Vou clicar no bicho. Boa. Pai de Mini-14 é embaçado, velho. Na moral. Deu bom. Pai de Mini-14 é embaçado.